Música Crianças, agora nós vamos fazer o Trabalhando com Jesus Você hoje aprendeu como é importante a evangelização na sua vida, não é criança? Então vamos fazer assim, que tal fazer um convite para um amiguinho seu Para ele participar também da evangelização, o que vocês acham? Ah, então vocês vão fazer um desenho do que vocês mais gostam na aulinha de evangelização infantil Vocês podem fazer um desenho da sopa, do pátio, da prece, ajudando o próximo Ou do aprendizado sobre Jesus Depois vocês vão colocar em um envelope e vai fazer chegar até o seu coleguinha, tá bom? E será um convite muito especial Um abraço, crianças! Crianças! Crianças!